Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vou trazer aqui uma notícia que num primeiro momento você pode dizer assim isso não me interessa porque isso é um concurso muito específico mas, mas, porém, todavia, contudo, isto aqui sempre começa num concurso meio que exclusivo e de repente, quando a gente menos percebe, isso acaba se colocando nos demais concursos também fica o aviso então antes de começar o nosso vídeo eu sou Daniel, Daniel Pereira Coach, sou treinador de concurseiros eu tenho uma metodologia de ensino, de aprendizagem que está toda descrita aqui embaixo na descrição deste vídeo, se você quer passar em concurso tem que olhar a descrição dos meus vídeos que tem muita informação poderosa para você legal? Então dê uma olhada aí é importante que você dê like e comente, já deixa o seu like agora ajude o canal, ajude o nosso vídeo não deixe passar a oportunidade, coloca o dedinho no like depois, se no final você não gostar do vídeo, tire o like não tem problema nenhum e, claro, é novo ou nova no canal tem muita gente que passa por aqui, só vem pegar as informações e vai embora inscreve-se, não te custa absolutamente nada quer dar um passinho a mais, seja membro do canal eu tenho muita coisa aqui, ó, na minha mesa é pronta para entregar com brindes como ajuda para aquelas pessoas que querem efetivamente passar no concurso público mas essas pessoas precisam ser membros do canal é só clicar aí os botões vamos lá? direto ao ponto, sem enrolação e sem nenhuma edição do vídeo como se fosse uma live seja o que Deus quiser vamos lá, ó voltando aqui no início do vídeo você pode olhar e essa notícia assim como uma coisa isolada mas a experiência minha em concurso diz que não essas coisas aqui começam sempre pequenas legal? vou dar notícia e a gente vai fazendo um trabalho de bate-bola com a notícia deu na Agência Brasil vou deixar o link, eu deixo sempre os links aqui lá na descrição do vídeo na Agência Brasil da Empresa Brasileira de Comunicações que é o órgão de comunicação do governo federal pronto, falei, olha só olha que legal, olha que interessante acho que isso é favorável mas olha só bancas de concurso para juízes terão paridade de gênero agora obrigatória legal? CNJ também determinou inclusão de questões sobre direitos humanos vamos desdobrar a notícia aqui o Conselho Nacional de Justiça CNJ CNJ é quem? para a gente poder entender rapidamente administra a justiça geral no Brasil pronto para a gente poder entender então o Conselho Nacional de Justiça o CNJ que fica lá em Brasília aprovou por unanimidade quer dizer então todos todos os membros o ato normativo que obriga paridade de gênero ou seja o mesmo número de homens e mulheres nas comissões examinadoras nas comissões examinadoras e bancas de todos os concursos públicos para o cargo de juiz no Brasil então juiz estadual juiz federal em que modalidade for federal vai ter que ter a banca examinadora deste concurso agora vai ter que ter uma paridade de gênero isto é o mesmo número de homens e mulheres não era sem tempo não era sem tempo a decisão foi tomada na última terça-feira agora dia 28 outra mudança também que o Conselho Nacional de Justiça aprovou foi a inclusão obrigatória de questões sobre direitos humanos você que tem interesse em concurso nessa área olha aí direitos humanos agora em todos os concursos públicos da justiça veja em todos os concursos públicos da justiça tal obrigatoriedade só existia antes no caso da justiça militar bom a relatora do tema a conselheira Salize Monteiro Sanchotene destacou que os percentuais de presença feminina no judiciário encontram-se estagnados desde 2019 no patamar de 38% então 38% dos juízes são mulheres então é muito pouco né muito mais homem do que mulher o teto de vidro na magistratura existe e constatamos também uma diminuição do ingresso de magistradas disse a conselheira a paridade está próxima somente na justiça do trabalho essa paridade de quase 50% somente está próxima lá na justiça do trabalho que é uma justiça especializadíssima em que as mulheres representam são 49% da magistratura na primeira instância elas são 40% enquanto que nas demais apenas 25% são desembargadoras ou ministras desde 2018 o CNJ instituiu a política nacional de incentivo a participação feminina no poder judiciário durante a votação sobre a paridade nas bancas a conselheira também destacou a publicação de um novo repositório de mulheres juristas no CNJ que compila o currículo de 500 mulheres especialistas em diversos temas do direito entre advogadas juízas defensoras públicas integrantes do ministério público e outras operadoras do direito segundo o Sancho Tene a ferramenta vem auxiliar essa ferramenta repositório vem auxiliar na localização de mulheres que podem ser citadas nos votos ter participação incluída em bancas de concursos e em mesas de eventos jurídicos isto é esse repositório é um lugar de organização dos currículos das mulheres ligadas à justiça vê que legal isso aí também então é bacana gente é eu acho sinceramente que isto aqui essa coisa de banca paridade de banca pode ser pode ser que seja refletida essa questão refletida para outros concursos não agora não agora mas num futuro próximo quer ver por exemplo só título de exemplo então quer ver por exemplo ó nos concursos públicos de um modo geral agora estou falando de todos tem uma comissão de hetero identificação o que que essa comissão faz ela analisa a declaração daquelas pessoas que querem concorrer as cotas raciais você sabe tem cotas raciais nos concursos esta comissão é composta hoje hoje é uma incógnita essa comissão aqui é uma incógnita é composta por pessoas que tem atuação na política racial do Brasil pelo menos em tese devia ser assim ó esta decisão aqui poderia ser utilizada num futuro também no seguinte sentido que as comissões de hetero identificação também terão que ter a participação de mulheres e homens numa paridade numa similitude de 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 gênero também então veja são pequenas alterações que de repente quem sabe no futuro a gente possa alcançar mas essa notícia aqui é muito interessante trouxe ela para você em primeira mão para que você perceba como é que os concursos vão se organizando e o que eu digo é o intestino do concurso público por dentro do concurso público então aqui por enquanto o CNJ está aspas legislando através deste ato normativo só para os concursos de juízes mas quem sabe isto possa se refletir numa eventual lei geral de concurso público que eu espero que um dia a gente vote e nós tenhamos quem sabe isso se espelhe e se reflita aliás melhor dizendo e seja colocado também lá numa espécie de lei geral de concurso público ufa enfim devagarzinho a gente vai tentando chegar no mundo ideal do concurso público valeu gente espero que você tenha gostado da notícia uma notícia bastante interessante que talvez não te interesse neste momento para o seu concurso mas com certeza isto vai redundar em mudanças lá para frente em concursos de um modo geral valeu é isto dê o like comentário inscreve-se no canal me propague por aí se puder seja membro eu tenho vários presentes para você aqui na minha mesa valeu um abraço até mais tchau 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 tchau